Alô você, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo a Oral Única aqui de Tramandéi. Nós estamos hoje por aqui com a doutora Thaís, a gente está conversando, falando que foi um excelente final de semana sobre aquele plantão, de fazer os implantes, do pessoal vir para cá, visitar a clínica, conhecer a clínica, fazer uma experiência muito bonita, para ver como é que está o seu sorriso bucal. Então, isso é muito importante. A doutora vai começar abrindo bate-papo com a gente, falando como é que foi o final de semana, como é que está sendo esses primeiros, já que abrimos aqui essas portas desta unidade em fevereiro. Nós estamos na metade do ano, estamos entrando em setembro. E como é que foi esse meio ano para a doutora? Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos os nossos amigos em casa. Uma grande alegria estar mais um dia aqui, conversando um pouquinho mais com vocês, falando dessa odontologia tão linda que é a Oral Única. Eu sempre gosto de falar e ressaltar o quanto eu fico feliz de conseguir trazer para a nossa cidade, para a minha cidade, o melhor da odontologia, né? Então, esse trabalho tão lindo que a gente vem fazendo aqui na cidade, com apenas sete meses aqui na cidade, são mais de 550 sorrisos transformados. Então, eu sempre me orgulho muito de estar aqui fazendo o trabalho de formiguinha, pessoa por pessoa, transformando muitas vidas através do sorriso. E a gente estava conversando sobre o plantão que teve na semana passada, na qual foi um sucesso. Esse plantão só acontece a cada três meses. Então, esse plantão tem o intuito de fazer a venda, né, Bueno, pontapé no de implantes dentários com condições melhores, mas a gente está aqui para manter as mesmas condições, para conseguir dar um pontapé na transformação do teu sorriso. Então, se tu tem a falta de um, mais dentes, precisa colocar, quer sair dessa prótese que só te machuca, cai da boca, tem a opção dos implantes dentários. E, sem contar que nós também trabalhamos com todas as especialidades da odontologia, desde uma simples limpeza, restauração, clareamento, prótese. Então, tudo a gente tem aqui dentro. Eu sempre falo que nós somos especialistas em reabilitar sorriso. Então, o paciente, tudo o que ele precisa, ele faz aqui dentro da nossa clínica. Muito bom. Mas, nós abrimos aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estamos completando aí oito meses. Oito meses de abertura dessa clínica. E você conhece a Oral Único? Vem para cá, dá uma olhadinha, porque o sorriso pode mudar muito a sua vida ainda. Realmente, aquele sorriso, alá Silvio Santos, deixa muita gente simpática, bonito, trabalhando melhor e vivendo melhor. Verdade, Bueno. E tem muita gente, Bueno, que fala assim, doutora, quero transformar, quero dar um pontapé inicial na minha vida e quero começar pelo sorriso. Porque a gente sabe que o sorriso abre muitas portas, né, Bueno? Como é importante tu chegar num lugar, dar aquele sorrisão acolhedor pra pessoa. A gente se sente até bem no ambiente, né? Então, esse trajeto aqui dentro da minha clínica, que eu acho muito bacana. Porque os pacientes chegam aqui se escondendo, colocando a mão na boca, e eles saem daqui radiante, com sorrisão de orelha a orelha. Então, isso não tem preço que pague pra mim. Eu tenho a tecnologia ao meu favor. A minha clínica é a mais tecnológica da cidade. Tenho scanner inter-oral, tomografia, única clínica que dispõe de laboratório protético dentro da clínica com dois protéticos full time, de segunda a sábado. Isso tudo pra melhorar a jornada do meu paciente aqui dentro. Então, a entrega, a qualidade dos produtos que eu trabalho aqui, eu não abro mão pra fazer uma melhor experiência, porque o pessoal tava precisando muito, Bueno, do modo ontologia diferente em Tramandaí. Porque o que eles faziam? Quando queria algo mais personalizado, eles iam pra Porto Alegre. Então, eu trouxe da cidade grande pra Tramandaí essa odontologia tão diferente, que agora, graças a Deus, o pessoal tá se acostumando, né? E eu sempre falo assim, nada adianta ter toda essa tecnologia, toda essa estrutura bonita, se não tem esse atendimento acolhedor, humanizado, que eu sempre falo, que é esse acolhimento. Porque muitas pessoas, Bueno, que nos procuram, elas já estão com vergonha de sorrir. Então, aqui a gente tem todo um acompanhamento desse paciente pra transformação desse novo sorriso. Isso é muito importante. Outra coisa também, o jornal de menção vai muito longe. Então, a gente gostaria de convidar você, que é do Imbé, que é de Capão da Canoa, e é claro que Capão tem outras clínicas, Imbé também, Osório tem, Cidreira, outras praias aqui. Mas, você pode ligar por WhatsApp que nós temos aqui, o WhatsApp da Oraonic, as meninas vão responder pra vocês tudo que você, tirar qualquer dúvida que você tem. Doutora, qual é o nosso telefone, qual é o WhatsApp, endereço? Bueno, a gente está localizado bem no centro de Tramandaí, na Avenida Fernandes Bastos, 786, esse prédio bonito, espelhado, tem um outdoor aqui no estacionamento, com o meu rosto, com a seguinte frase, o que te impede de voltar a sorrir? E essa frase é a frase que eu repito pra todo mundo aqui, pra ver se é questão de medo, de dentista, de trauma, financeiro, tudo isso eu consigo resolver aqui. O trauma, eu vou conquistar o teu coração, pra você não sentir mais medo de dentista. Dinheiro, aqui eu tenho as melhores condições da cidade pra fazer a transformação do teu sorriso. Manda uma mensagem pras meninas, através do número 2027-3747. Vai ser um prazer enorme te receber aqui na minha clínica, as portas da minha clínica, meu coração, estão abertos pra conhecer um pouquinho mais da tua história e dar um pontapé inicial aí na transformação da tua vida. Vem que eu tô te esperando. Doutora, muito obrigado. Nós ficamos na Fernandes Bastos. 786, em frente à escola. Em volta à Mandaré, isso aí. O horário comercial vem pra cá, as meninas atendem você. Vale a pena, muito obrigado. Obrigada, uma semana abençoada pra todos nós. Essa é a doutora Thais, cirurgiã dentista da Oral Onic, aqui em Tramandaí. Se você mora em outra cidade, liga 2027-3747, WhatsApp, você liga, participa, as meninas mandam todo o material pra você. Tá bom? Venha pra cá, nesse rapaz, ó. Tava ruim do dentinho lá em cima? Embaixo já tá com sorrisão. Viu só? É, aqui a coisa muda. Obrigado a você, venha pra Oral Onic, em Tramandaí. E aí e aí E aí Obrigado.